Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Raças e povos se alegrarão Como solta a trombeta de Deus Eu dançarei pelo tempo Como o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Raças e povos se alegrarão Como solta a trombeta de Deus Eu dançarei pelo tempo Como o movimento da nuvem de Deus Eu dançarei pelo tempo Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória aqui Sinto o peso da glória aqui Sinto o peso da glória aqui Sinto o peso da glória aqui